Boa senhora, até as regras que estão perdidas e que Jesus achou Levanta a mão e dá um grito Acorda bem forte Você é o meu rei, 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 o meu rei Eu já vi, eu perdi a água, eu perdi a água, eu perdi a água de ver Sentia fome e assistia a minha água, eu perdi-se a minha água Eu sei que eu descia do céu, eu acendia a minha luz Te move, te move. Que bom, que bom que já te encontrei Por isso aqui no céu é Deus O nome da festa é quando você errei Não fala assim, não fala só Eu já acho que foi maior que toda Eu sou, eu sou do amor Do seu valor Do seu valor, só eu entendo Uma nova história te mandar Que nós tuas te abençoar Não sou mais, um barato e uma partida Teu dor iluminou Toda terra vem cantar o meu coração Do seu valor é o poder Para fazer valer Só o Senhor vai ter a mão E a explicação Não é só Uma táquima perdida Decidi em Ti, busquei Eu irei o mundo inteiro Até encontrar Do seu coração Do seu coração Do seu amor E pra mim E pra mim Eu irei o mundo inteiro Eu irei o mundo inteiro Eu irei o mundo inteiro Nossa história consumada está E é eternamente jantar Tenha vida, tenha voz e vamos separar Tu és meu todo filho e meu amor Nossa história consumada está Consumada está Consumada está Aplauda, Jesus! Você é livre! Aleluia! Você é livre! Bata no teu pé e diga, eu sou livre! Diga, eu fui resgatado Santificado Diga uma outra vez, eu fui resgatado Santificado Purificado E lavado No sangue do Cordeiro Um abraço nessa pessoa que está do teu lado Quem você sentiu? Diga, você foi resgatado Purificado, sarado Lavado no sangue do Cordeiro Você é livre 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 Quem é livre? Livre Livre, 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 livre Três do Cordeiro Yes, no? Sim Sim Tchau, tchau